A palavra ao luxo líder André Moura, seu excelente põe de cinco minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna, senhor presidente, para poder, depois da reunião dos líderes da bancada do governo na manhã de hoje, externar aqui, enquanto líder do PSC nessa casa, a nossa satisfação com a posição adotada pelo governo do encaminhamento da medida provisória 579, que reduz a tarifa de energia elétrica. Sabemos que essa é uma luta que começou aqui neste parlamento, nesta casa, através de uma frente parlamentar, presidida pelo deputado César Halum, do Tocantins, do PSD do Tocantins, e que depois de muita luta de todos que fazem parte dessa frente parlamentar, indo debater e discutir a matéria no Tribunal de Contas da União, nos ministérios, e levando a discussão também para os estados, o governo federal edita essa medida provisória que traz um benefício concreto para a população do nosso país. Incentiva a indústria, incentiva o comércio, mas principalmente a população, que poderá ter uma redução média na tarifa de energia, que pode variar de 20% a 28%, e o setor comercial de 16% até 20%. Então, eu entendo que essa é uma matéria importante, na qual nós iniciamos uma luta ao lado de vários outros parlamentares, de uma frente parlamentar, como já disse aqui, tão bem presidida pelo deputado César Halum, e que o governo federal, agora, com essa medida provisória, faz com que toda a população brasileira realmente fique satisfeita com a posição adotada pelo governo, pela presidenta Dilma, e dizer que é uma iniciativa, talvez, pioneira no nosso país, porque o governo, a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, o que nós temos visto aí são edições de medidas provisórias, que normalmente trazem mais despesas para a população brasileira. E essa, ao contrário da grande maioria, ela reduz a tarifa de energia elétrica, e que beneficia, principalmente, a população mais carente. Sabemos que as questões das concessões de energia elétrica, uma boa parte delas vencem agora, no ano 2015, o governo já garantiu que não vai haver relicitação, o governo já garantiu que as concessionárias de energia elétrica se enquadrarem a essa medida provisória, assim que ela for aprovada, tenho certeza que será aprovada o mais rápido possível. todas as concessionárias de energia elétrica, elas terão o benefício de ter as suas concessões renovadas em 2015, ou assim que forem sendo vencidas, como maneira de incentivar todas essas concessionárias a poder se enquadrar e levar esse benefício à população do nosso país. Então, enquanto líder da bancada do PSC nesta casa, nós queremos aqui trazer a nossa audação ao ministro das Minas e Energias, e, logicamente, a presidenta Dilma Rousseff, pela iniciativa. Iniciativa no nosso país que talvez poucos presidentes tenham adotado práticas como essa, de trazer propostas que reduz tarifas, que reduz impostos, que reduz custos para a população do nosso país. Sabemos que os consumidores de energia elétrica serão os maiores beneficiados, a nossa população brasileira. Como eu já disse aqui anteriormente, a indústria e o comércio vai receber um incentivo, e isso pode trazer para o nosso país mais indústrias, principalmente aquelas que utilizam-se mais de energia elétrica, e que a gente fica satisfeito na certeza de que agora os consumidores de energia elétrica vão pagar uma tarifa mais justa no nosso Brasil. Então, mais uma vez, parabenizar a iniciativa do governo federal, parabenizar o Ministério das Minas e Energias, e parabenizar em nome de toda a bancada do Partido Social Cristão, do PSC, que tem, como lemos, ser humano em primeiro lugar, e logicamente que se soma a iniciativa como essa, que já nasceu aqui nesta casa, através da Frente Parlamentar.